Ô rapaz, ô rapaz vem cá Que isso rapaz, para o que eu... Ô rapaz, você é de menor ainda rapaz, que negócio é esse rapaz? Pô, já me deixou embora, vejo O Ibama vai te pegar, véi La boca, eu tô fazendo isso pra sua mãe, eu vim eu pegar ela Ah mamãe, olha a mamãe ali Solte meu filho e seu filho de rapariga Deixa ele vir, ele é de menor, eu vou ligar pro Ibama Mamãe, ele quer comer você, não venha não Se ele não quer me comer, ele não vai comer nem eu nem ela, então Fica aí, se ela não viu, eu vou comer você mesmo Fazer esse grama Eu sou um filho bom e não vou querer isso pra minha mãe Mamãe, faça outro CPF, viu Que isso aqui já era Não venha não mamãe, vai procurar papai e faça outro que nem eu Me lasquei Vai rapaz, chama ela Não, você vai me comer lá ele, ela não Ela é minha mamãe, que eu tanto amo Tá certo meu filho, eu vou ir fazer outro CPF Fica com Deus Eita mamãe, não pensou duas vezes Olha, já foi brincar com papai É verdade, né Quem se lascou, se lascou, que fui eu Se você me comer, eu vou ligar pro Ibama Aí você vai preso